Oi pessoal Pessoal, a gente veio aqui na pracinha porque a gente vai fazer um vídeo muito maneiro porque o João sabe andar de carrinho e hoje ele vai ensinar quem, João, você vai ensinar? Sofia! Quem? A Sofia! A Sofia tem carro? Oi Sofia, que história é essa? Gente, a Sofia agora tem carro também? Calma aí gente, deixa eu saber essa história direita Que cara é essa Sofia? Que história é essa Sofia? Agora você tem um carro? Sério? Deixa eu ver O João vai ensinar! Isso! O João vai ensinar a Sofia! Aqui liga a luz! Onde? E aqui anda! Aqui liga a luz e aqui liga a luz! Ele tem uma luz! Pessoal, vou ver direito isso Eu estou achando que esse carro anda se a Sofia controla ele no controle remoto, verdade? Vamos mostrar para o pessoal? Eu estou achando que ele não pega Mas você quer ligar? Pode! Vamos ligar ele embaixo Ó! Tem uma luz! Liga! Uuuu! Uuuu! Ele acendeu mesmo! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Calma, calma gente! Ó! Sofia vai testar! Um, dois, três e... Uuuu! Uuuu! Ele já foi para frente! Uuuu! Uuuu! Ajuda! Uuuu! Vai Sofia! Uuuu! Cuidado! Ajuda com ele! Sofia! Ajuda! Ajuda! João, pega! 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 Gente, ó! O João conseguiu resgatar o carro! Que a Sofia está aqui ó! Controlando! Ô, João! Aí não pode, tá? Ele cai! Tem que ser só no chão! Você precisa ensinar a Sofia como faz para controlar! Pega o seu carro! Pegou? Agora vem cá! Vamos fazer aqui ó! Ó! Agora a gente vai fazer o seguinte! O João está com o super carro dele do Mário! E a Sofia está com o super carro dela da Barbie! O que é a Sofia? É! Fala ó! Vai, João! Faz o seu! Uuuu! 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 Caramba! Ele subiu de cima! Caramba! Sobe! Traz ele! Gente, vocês tem que aprender hein! A velocidade máxima! Pra frente! Pra frente! 1, 2, 3 e... Agora! Vira! Isso! Aqui, Sofia! Olha! Traz ele pra pau, ó! Vira ele! Isso! Cuidado! Vai te atropelar! Pra frente! Agora! Sofia! Eu quero ver se você consegue fazer ele subir nessa grama ali ó! Igual o seu irmão conseguiu! Vamos ver se vocês vão conseguir, João! Você também! Isso! Acho melhor mais de longe! Ô! Ele é o do João! Caraca! Vai! Dar ré nele! Dar ré! Dar ré! Vai! Dar ré! Ae! 1, 2, 3 e... Vai! Rápido! Rápido! E meu! Não vai! É o quê? É o quê? É o que? É o que? Super Mario! Super Mario! É muito rápido! Agora faz o veio! Caraca, João! Caraca, João! O que? O que? Sofia, o seu tá com o farol ligado, olha. João! Ah, João, Sofia! Vai, Sofia! Sobe, desce pro seu! Aê! Vai, 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 João! Gente, da Sofia, não sobe. Você conseguiu de duas rodas? Sim. Deixa eu ver. Vai dar ré. Ré. Eeeh! Ó! Ah, João! Vocês viram, gente, o que ele fez? Ó, Sofia, Sofia, só vai, bora! Bora, bora! Bora! Vai! Dá ré! Vai, vira ele! Vira ele! Não, Sofia! Vira ele, assim, aí no controle! É, tá bom! Ó, Sofia! Ele tá só de ré, Sofia! Gente, olha lá! Ó, João, da sua irmã! Ó, Sofia, você não tá sabendo controlar, não é? Olha só, você não tá uma boa motorista, não, tá? Porque, olha só, gente, ele vai pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Ó, você tem que saber controlar. João! Gente! João! Ele vai pra sua perona! Ó, cuidado! Não! Não! Gente! Cuidado com esse carrinho! Não! Não! Pessoal, depois da super confusão dos carrinhos, agora lá! Sofijão, dá um tchau aqui! Ó, Sofijão, tão muito longe, porque a gente vai apostar uma corrida! Na hora que eu falar, já! Um! Dois! Três! E... Já! A gente chegou primeiro em mim! Vai! Vai! Não, não bota a mão! Vai, vai, vai! Vai! Olha, vem da Sofí com super farol! Vem, João! Vem, João! Vem, João! Vem, João! Vai, João! Em mim! Em mim! Tem que chegar em mim! Vai! Vai, João! Pra frente! Pra frente! Vem, João! Eu não bota! Vai, João! Ainda tá em tempo! Vai, vai! 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 Chega em mim! Em mim! A frente, João! O que que foi? Chegou em mim, João? Chegou? Deixa eu ver. Aê! Olha que os dois carrinhos! Muito bem! O João ganhou e a Sophie também ganhou. Olha! Vamos ver o do João que deu boa. É a super corrida dos carrinhos, pessoal. E as crianças correm juntos. Não é só o carro que corre, não, amor. Viu da Sophie, olha. O que é que foi? Você vai guardar? Vai guardar para dar uma coisa a mais? Então, tá! Cadê o do João? João! Ah, prazer! Isso, João! Agora tá indo muito rápido, vai! Isso! Muito bom! Mostra o pessoal que ele sobe ali na grama. Mostra! Ali, ó! Vai! Aqui! Bota ele paradinho! Isso! Um, dois, três e... Pra frente! Tchau, pessoal! Ui, ele subiu! Viu? Olha a Sophie dançando, olha! Olha! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.